MC Papo, o pai dos hit De quatro ela pede pra botar com força de frente Ela pede pra ser lambuzada Eu vou jogar tudo nessa danada Eu vou jogar tudo nessa danada Ela não quer que joga dentro Ela quer que joga por cima Por cima, por cima, por cima Por cima da chequinha Quer finalizar com a chota cremosinha Por cima, por cima, por cima da chequinha Quer finalizar com a chota cremosinha Camisinha no bolso, dinheiro na conta Sem calcinha, sem caponta Plop, 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 plop Desce que que tava na ponta Na ponta, na ponta Desce que que tava na ponta Na ponta, na ponta Desce que que tava na ponta Feita branca da seleção Havaiana que combina Na régua platinadão Parado na esquina Boa sucesso Boa novinha Na boca delas igual Copo Lagoinha Na boca delas igual Copo Lagoinha Na boca delas igual Copo Lagoinha É o pai dos hits Patrícia Marcela Raissa Daniela Patrícia 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 Enquanto eu fogo com ela Enquanto eu fogo com ela Tu toma linguadinha É o pai dos hits É o pai dos hits Barba cabelo e bigode Hoje é banho e tosa Barba cabelo e bigode Hoje é banho e tosa Hoje é citizada Maladeza Só lambrado Só princesa Tem maconha Tem cerveja E o whisky da realeza Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Que tá fluindo Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Que aqui tá lindo Que aqui tá lindo Que tá fluindo Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Na beira da piscina Ela tudo fileirada Bota a mão no chão E chacoalha a raba Flexiona o joelho Que o pai tá pedindo Pelo cheiro Tu já sabe que o churrasco Tá saindo Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Que tá fluindo As piranha oriçada Tão tudo jogando a raba Quando o mega acaba Pede água de bandido Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Vem pra BH Que aqui tá lindo Vem pra BH Vem pra BH Que tá fluindo Vem pra BH 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 filha Legenda por Sônia Ruberti